Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal No vídeo de hoje eu vou gravar um Arrume-se Comigo Para aí no primeiro dia de aula Gente, é sério Três anos sem estudar Aí hoje vai ser o primeiro dia Indo pra escola, né? Já atualizando vocês aqui Que os meninos vai ficar com o Luiz, gente Ele cuida deles direitinho Então, confiança nele total Ele cuida muito bem, gente Aí ele vai ficar com os meninos Porque é o primeiro dia de aula Primeiro eu quero ver como é que vai ser Quem são as pessoas, entendeu? Aí depois, quando não puder, claro O Luiz ficar com eles Aí eu levo um, aí depois eu levo outro No outro dia, enfim A gente vai se ajudando, né? Três anos depois sem estudar Hoje vai ser o primeiro dia E vamos ver, né, gente Como é que vai ser colocar as matérias em dia Porque eu não lembro de muita coisa Confesso a vocês Que depois que eu virei mãe A rotina mudou totalmente Não consegui mais estudar Eu sei que tem pessoas que conseguem Terminar a escola normalmente com filhos Mas eu não consegui, gente E é isso Mas eu estou sim querendo voltar a estudar E aqui estou eu, né, gente? Voltando a estudar Então fiquem aí com o vídeo Do Arrume-se Comigo Gente, confesso a vocês Que eu tô super ansiosa E com bastante medo Porque já tem um tempão Que eu não estudo E também eu quero saber Quem são as pessoas Pra quem não sabe Eu fiquei no horário da noite Que é o único horário Que dá pra mim estudar, gente Eu vou fazer o EJA Né, o EJA modular Que nem o pessoal falou Eu parei no segundo ano Pra quem não sabe Eu parei no segundo ano Mas o EJA modular, gente Eles voltam tudo de novo Não importa se eu parei no terceiro No segundo Eu vou voltar pro primeiro ano Mas em compensação Quando for em maio Do ano que vem Eu vou terminar os três anos Entendeu? O primeiro, o segundo e o terceiro Então eu fiquei no horário da noite Agora são 5h46 da noite Né, gente? E o horário que a gente entra É 7h10 O que eu sei que vocês amam ver, gente É material escolar Não comprei muita coisa Até porque, né, gente? Já sou velha Não preciso estar gastando dinheiro Com muita coisa Apesar de que já foi gasto Dinheiro, né, gente? Bom aqui Porque Eu comprei tudo simples Mas compensação, né? Deu caro Porque as coisas aqui na minha cidade São bastante caras Esse caderno que eu comprei Eu vou mostrar aqui pra vocês agora Gente, eu paguei quase 40 reais Num caderno De 12 matérias Pra vocês verem como as coisas estão super caras Mas eu vou mostrar aqui a bolsa Que eu também comprei Porque eu não tinha mais bolsa, gente Porque como eu falei a vocês 3 anos sem estudar Eu parei real E vamos começar pela bolsa Gente, não reparem no barulho Porque aqui passa carro toda hora Que é no centro Olha essa bolsa Que eu comprei Só tinha Não tinha muita variedade de bolsa Então eu peguei essa mesmo Gente, ó Eu não queria a bolsa assim Eu queria a bolsa mais simples Mas não tinha, gente Realmente não tinha Variedade de bolsa Porque eu já comecei Bem atrasada, né Já estamos na metade de fevereiro Ou seja Aqui na minha cidade Já começa a anunciar Os materiais escolares Do começo de janeiro Aí todo mundo comprando Comprando Fica Acaba que fica sem nada, gente Então não tinha muita variedade Mas ela também é bonita Aí eu coloquei Esse pompomzinho Que não veio nela Mas eu coloquei, ó Porque combina com Essas coisinhas Que tem aqui, gente Ó, marrom Aí eu coloquei Ficou linda, ó E ela tem bastante compartimento Aqui dentro ela é bem forrada Então é bem durinha Aí ela tem Um, dois, três, quatro, cinco Ela tem cinco bolsos E tem esses compartimentos Pra colocar Garrafinha d'água, gente Mas eu não gosto Que eu não sou infantil Aí Aqui na frente Nesse zíper, ó Eu coloco A máscara Que tem que levar Aqui nesse compartimento Da frente, gente, ó Eu coloco as canetas Lápis, polis, borrachas Essas coisas Não comprei estojo, gente Porque pra mim Tanto faz Como tanto fez Os estojos Estavam super altos Vinte e nove reais Quarenta reais Não, pra mim Não tinha necessidade, gente Até porque Eu estudo no horário da noite São pessoas mais velhas De quarenta Trinta e pouco Por aí, gente São pessoas mais velhas Não são pessoas novas Então Pra mim tanto faz Mas em compensação As canetas coloridas Não ficaram de fora Eu comprei um corretivo Eu comprei um corretivo Uma borrachinha normal Esse apontador E comprei essa caneta Vermelha Essas Não Comprei duas canetas Azuis Uma preta Uma verde E uma roxa, gente Aí comprei Dois lápis Desse daqui, ó Eu não sei se vai focar Direito, ó Comprei dois lápis Desse Aí botei logo Uma borracha em cima Comprei também Um negocinho Pra colocar, né, ó As pontas da pólis Óbvio Aí eu peguei E comprei essas canetas E essa pólis mesmo Simplesinha, gente Ó, pra mim Tanto faz Comprei também, gente Uma régua, ó Dessa daqui lilás Comprei uma régua E o que faltou comprar, gente É tesoura e cola Que vai precisar bastante Porque eu Eu acho que vai precisar, né, gente Mas eu não comprei Mas eu tenho que comprar Deixa eu só ligar essa luz Pronto, gente Eu acho que ficou melhor, né Com a iluminação Aí, gente O caderno Que não poderia faltar, ó Só tinha esse Que eu achei mais simples E menos caro, né, gente Porque, como eu falei pra vocês Os cadernos estavam super altos Tinha cadernos de quase 50 reais Da Capricho Mine Aí eu peguei esse mesmo, gente Eu achei feio, não E ele é assim, ó Por dentro Bem bonitinho Aqui você coloca É, alguma coisa Aí vem figurinhas Essas coisas Que pra mim Tanto faz como tanto fez Aí ele é assim Bem fofinho Aqui você coloca, ó Planejamento anual O seu nome Telefone Essas coisas Aqui você vai colocar Os seus horários E ele é bem bonitinho, gente Ó As folhas são simplesinhas Mas pra mim Tá tudo ótimo E vamos pro Arrume-se Comigo, gente Agora é 6 horas da noite Como eu disse pra vocês Que tinham que sair antes Então eu vou sair umas 6h50 Porque eu moro Do lado da escola, gente Bem do lado mesmo Se eu pegar aqui reto Eu já tô na escola Que é aqui no centro Também é a escola Então A roupa, gente Que eu vou usar Ó Eu comprei Essas blusinhas Que são bem baratinhas Ó Aí elas estão Todas etiquetadas ainda Ó Tem essa De algodão Ó Bem fofinha Aí tem essa roxinha Roxinha não, gente Perdão Essa daqui é azul Mas eu acho ela Muito arrumada Então eu não vou com ela, gente Aí tem essas daqui também Ó Que são bem fofinhas Também não vou com elas Porque Elas são Parecendo um crop De gente, ó Em tricô E tem essa daqui Básica branca Que é o que Geralmente eles pedem Na escola, né, gente Geralmente eles pedem Na escola, gente Camisa básica Branca, né Então eu comprei Essa daqui, ó E foram bem baratinhas Gente, essas blusinhas A sandalinha, gente Eu vou com essa daqui Ó Da sua cia Ela é bem fofinha Ela parece ser bem social Parece não, né, gente Ela é bem socialzinha Aí eu vou com ela mesmo Gente, ó Eu achei ela tão bonitinha E eu vou com ela Né, vamos ver se vai combinar com a roupa Mas eu acho que vai, gente, ó Ela é bem bonitinha Mas eu vou com essa blusa aqui, ó Branca E essa calça jeans aqui Aí agora eu vou botar um cinto Essas coisas E agora vamos, né, gente A pele já tá limpa Eu vou começar passando Esse cremezinho da Nivea Que é o que eu tenho Mas, gente Eu só vou passar mesmo Corretivo Pó Um blush E o rímel E ajeitar a sobrancelha Mas eu vou fazer isso, gente Só Aqui Nessas áreas aqui Não vou passar no roxo todo Porque tem que usar máscara Aí vai Ninguém vai conseguir Ver a maquiagem, né, gente Então É por isso Acho que já tá bom Bem pouquinho mesmo, gente, ó E é isso Como eu disse Vai ser uma maquiagem simples Então eu vou usar Esse corretivozinho simples mesmo Que eu tenho Que ele já é bem antigo Acho que vocês já viram Aqui no canal Ele é da Vult, gente, ó Eu vou passar aqui Por todo O meu olho, ó Por toda a minha olheira Ó E ele cobre bem, gente, ó Vida de mãe E dona de casa A gente não tem tempo De fazer uma maquiagem direito Aí tem que ser nas prestas Aqui pra vocês conseguirem Verem melhor Agora eu vou passar o pó, gente, ó Esse pó aqui É da Max Love E ele é super bom, gente Eu gosto dele, baratinho Vocês estão conseguindo ver direito? Ele tá meio Com qualidade Eu adoro assim E pra desfilar Então eu vou usar agora Só o blush Porque Tem que usar, né, gente? É obrigatório na maquiagem Porque vocês não vão parecer Um fantasma, né? Aí vai que eu tire A máscara pra comer Pra lanchar essas coisas E o povo pensa lá Que eu tô infartando Terminei, gente De contornar aqui a sobrancelha Fiz ela bem simplesinha mesmo Deixa eu mostrar pra vocês Ó Bem simplesinha E é isso, gente Agora eu só vou colocar o rímel E vou partir pro banho De ligeiro Que eu tô atrasada Pronto, gente Rímelzinho finalizado, ó Agora eu vou tomar meu banho Vou cuidar, né? Porque eu estou super atrasada Como eu já disse pra vocês E é isso, gente Eu só vou lavar o corpo Porque eu já lavei meu cabelo E vesti a roupa E depois eu mostro pra vocês A roupa, né? No corpo Já estou pronta, gente, ó Sandalinha Não reparem que o espelho tá sujo A calça, ó Aí a blusinha básica mesmo E é isso, gente Coloquei uma tiara E ficou assim Eu achei bonitinho até, gente A roupa Eu achei que ia ficar bem feio Mas Super combinou E eu amei E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Lembrando a vocês Que tem vídeo novo toda semana Aqui no canal, gente E é isso Que eu tô atrasada Um beijo E até o próximo vídeo